Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês a respeito do lançamento que aconteceu hoje, pessoal, da nova linha do Redmi Note, a linha Redmi Note 11, na verdade, com o lançamento das versões oficiais globais, porque se você acompanha aqui o canal, eu já fiz um vídeo que já teve o lançamento do Note 11, porém, era somente na versão chinesa, até alertei vocês de tomarem cuidado na hora de for comprar no AliExpress, porque existem sim vendedores que acabam vendendo essas versões chinesas, beleza? Mas o intuito aqui desse vídeo, pessoal, é passar as especificações dessa versão global, que eu já vou adiantando pra vocês, é diferente da versão chinesa, e no final, da minha opinião, se compensa ou não, que eu acho um bom ponto aí decisivo pra você pensar, porque as especificações mesmo você pode ver em qualquer site, em qualquer canto aí da internet, mas eu quero trazer uma reflexão versus outros concorrentes, outros preços aí de celulares que a gente tem no mercado. Pessoal, já adiantando, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição, porque amanhã, a partir das 5 da manhã, já vai começar a pré-venda do Note 11 e do Note 11S, somente desses dois modelos ainda no AliExpress, então se você estiver interessado e quer adquirir um cupom desconto, vou deixar os links e fica até o final do vídeo, que eu também vou mostrar pra vocês como que dá pra pegar essa promoção e os preços que você vai conseguir. Mas enfim, hoje no evento da Xiaomi foram revelados quatro modelos diferentes, Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro 4G, o Note 11, a versão normal, e o Note 11S. Eu vou começar falando pra vocês das duas versões, eu vou separar em duas versões, vou falar diferente de duas versões, aqui separado do vídeo, porque eu acho que fica mais interessante e eu vou começar pelo 11 Pro 5G e 11 Pro 4G, porque esses não estão ainda em pré-venda no AliExpress, ainda não tem uma previsão de quando eles vão entrar em pré-venda no AliExpress, e na minha opinião, já adiantando, eu não achei tão interessante assim esses lançamentos devido a conta mesmo do preço. Mas enfim, vou começar dizendo as especificações pra vocês de ambos, 11 Pro 5G e 11 Pro 4G. Os dois vão ter o AMOLED 6.67 polegadas Full HD Plus de resolução com 120 Hz de atualização. A tela AMOLED aí já foi uma coisa que foi implementada na linha Note desde a última versão do Note 10. Versões com 6 ou 8 GB de memória RAM, armazenamento 64 ou 128 GB, podendo ter a possibilidade de expansão com o cartão SD, então podem ficar tranquilos se vocês acabarem pegando a versão de 64 GB. E os dois aí vão possuir a câmera frontal de 16 megapixels. Na parte traseira vão contar com 4 câmeras, aí elas são todas iguais aí pros dois modelos, pro 5G e pro 4G, que é uma câmera principal de 108 megapixels, uma ultra-wide com 118 graus, uma lente macro com 2 megapixels. E vai contar também com uma câmera dedicada para inteligência artificial. Também vai ter um recurso de NFC, já adiantando pra vocês, eu não vi essa especificação pros próximos modelos, do Note 11 e do Note 11S, que são os modelos mais baratos. Então se isso for talvez um recurso decisivo, espera mais um pouquinho pra ter certeza, ou opte aí por essa versão Pro do 5G ou do 4G, beleza? Vai contar com áudio estéreo, o dual speaker, porta P2 pra fone, então fica tranquilo aí, você vai conseguir utilizar seu fone de ouvido com fio tranquilamente. 5.000 mAh de bateria com carregamento muito rápido de 67 watts, realmente é um carregamento bem aí, tá até acima da média que a gente vê nos celulares. Android 11 e agora as particularidades, porque isso que eu acabei de dizer pra vocês, possuem em ambos os aparelhos. Agora o que vai distinguir se você vai pegar o 5G ou o 4G é o que eu vou dizer agora. Em especial, pessoal, a diferença principal deles, ou única até, é a questão do processador, que por consequência dá o recurso do 5G pra um e o recurso do 4G ou limita o 4G no outro. Na versão 5G a gente vai ter um Snapdragon 695, que em média possui 390 mil pontos no AnTuTu pra vocês terem uma referência e logicamente conta com a rede 5G. Já na versão 4G vai ser um processador Helio G95, aí acaba não sendo mais um processador da Qualcomm e conta com 332 mil pontos no AnTuTu. Vai ser mais ou menos uma diferença de 60 mil pontos, é uma diferença até que irrelevante, né? Só que já adiantando pra vocês os preços finais, a versão mais barata, que é a versão de 6 de RAM e 64 de armazenamento pra ambos aí, pro 4G vai estar saindo por R$ 1.625, R$ 1.630 aproximadamente, lembrando que esses valores ainda estão sem a taxa de importação, beleza? E na versão 5G tá aí perto da casa dos R$ 1.800, R$ 1.790, então uma diferença de pouco mais de R$ 100 de uma versão para outra. Agora, dizendo a minha opinião. Pessoal, se você tiver em dúvida entre esses dois modelos, eu optaria por esses R$ 100 e poucos reais, não é uma diferença assim tão grande, é lógico que se você também tivesse dinheiro aí pra poder gastar, eu investiria um pouquinho a mais pra ter essa segurança aí no desempenho. É lógico se você acaba utilizando o desempenho, se você nem pensa em jogar, nem pensa em usar um aplicativo mais pesado, pode economizar aí esses R$ 100 e poucos reais e ir na versão do 4G. Lembrando que esses preços ainda não estão definitivos, não tem ainda nenhum anúncio no AliExpress, pelo menos eu não encontrei, falando desses modelos profissionais. E por que eu também já tinha adiantado pra vocês no começo do vídeo? Eu não gostei dessas duas versões, porque pessoal, o preço que elas estão sendo cobradas, você consegue comprar um Poco F3, que vai suprir aí a maioria das funções que esse celular acaba tendo, e vai até superar. Questão de processamento, questão da tela AMOLED, os dois possuem, com atualização de 120 Hz, com resolução igual. Então estudem aí, olhar a Poco, a marca Poco é uma marca muito custo-benefício. Apesar da linha Redmi Note prezar aí mais, posso dizer, pro design, talvez, prezar mais pra esse recurso de tela AMOLED, até pros próximos celulares que eu vou falar, do Note 11 e Note 11S, que são os celulares mais baratos, eles já contam já com essa tela AMOLED. Mas deem uma olhada no Poco F3, se você tá querendo gastar esses R$ 1.600, R$ 1.700. Agora vamos partir pro Note 11 e Note 11S. Vou começar falando pra vocês as especificações que contam em ambos, beleza? Tela AMOLED de 6.43 polegadas, Full HD Plus com 90 Hz de atualização, em comparação aos modelos Pro, acaba sendo uma tela 0.2 polegadas menor e sem os 120 Hz de atualização, porém ainda continua com o AMOLED. Versão agora começa com 4 GB de memória RAM, porém também chega até 8 GB. Um pouquinho diferente isso daí, porque, enfim, geralmente eu tô acostumado de ter ou 4 e 6, ou 6 e 8, mas nesse caso vai ter as três opções. A memória interna aí foi igual, dos modelos profissionais, 64 ou 128, também é expansível com cartão de memória. A câmera frontal vai ser de 16 MP, o que dá a entender que vai ser o mesmo sensor. É, talvez a qualidade muito parecida, não dá pra dizer a mesma qualidade, porque os processadores vão ser diferentes. E isso sim pode impactar, mas em questão do sensor da câmera, é bem possível que seja o mesmo. É, dual speaker também vai contar nessa versão, o som estéreo, que pra quem não sabe, é o som que sai tanto pela parte baixa do celular, como a parte de cima, é uma coisa aí até que bastante relevante. Porta P2 também vai contar pra fone de ouvido, então pode ficar tranquilo. A bateria vai ter a mesma capacidade de 5.000 mAh, é aquela mesma questão aí das fotos da câmera frontal, não dá pra garantir que vai ter o mesmo desempenho da bateria também, mas é a mesma capacidade, são 5.000 mAh. Ora, vai depender aí do gerenciamento dos processadores, que eu já vou falar, já vou revelar pra vocês qual vai ser. Mas acho que a principal diferença aí na parte de bateria, de carregamento, são os 33 watts que vai contar no Note 11 e Note 11S. Então é metade aí da velocidade de carregamento. Não lembro se eu falei do Android 11, mas o Android 11 vai contar em todas essas versões aí do Note 11 Pro, Note 11S, Note 11 Pro 5G. Enfim, vai ser o Android 11, então é um ponto aí menos relevante, porque vão ser iguais em todos. Agora, quais são as principais diferenças entre o Note 11 e o Note 11S? O 11, a versão normal, ela acaba contando com o Snapdragon 680, o que na minha opinião foi um ponto aí muito ruim, já tô até adiantando, não consigo me controlar, pessoal. Um ponto muito ruim que a Xiaomi acabou optando, a Redmi acabou optando. Porque no AnTuTu, já dei uma pesquisada aí, ele tá na casa dos 250 mil pontos de desempenho. O que acaba sendo igual ou até um pouquinho menos do que a gente tinha no Redmi Note 10, a versão normal. Lógico, comparando as versões normais de cada geração. Então a gente perdeu um pouco aí de desempenho. Pra vocês terem uma noção aí, no Note 10 a gente tinha mais ou menos, acho que era o Snapdragon 675, eu dei uma pesquisada, mais ou menos esses 250, até 270 mil pontos. Não é uma diferença tão relevante assim. Mas a gente poderia pelo menos manter, né, ter esses 270 ou até ficar 300 mil. E se a gente acaba comparando com a versão chinesa, o Redmi Note 11 chinês, que tem o Dimensity 810, a diferença acaba sendo maior ainda. Pra vocês terem uma noção, o Note 11 chinês com esse Dimensity, acaba tendo 370 mil pontos no AnTuTu de desempenho. Então eu acho que essa versão Note 11 já deu aí pra perceber, não foi uma coisa que me agradou muito, né, por conta dessa perca aí de desempenho. E eu já até indicaria aí vocês, já adiantando, de olhar pro Poco M4 Pro 5G. Ele acaba não tendo a tela AMOLED, se isso não for um ponto relevante pra você, né, mas ele conta com esse Dimensity 810, que tem 370 mil pontos no AnTuTu e tá mais ou menos na mesma faixa de preço se você acaba pegando uma promoção. Então você vai ter muito mais desempenho e pagando mais ou menos o mesmo preço, vai ter a questão aí do 5G preparado para o futuro. Mas voltando a falar do Note 11, outro diferencial em relação ao 11S é que o Note 11 tem 50 megapixels de câmera, enquanto o 11S tem 108 megapixels, lembrando que isso é da câmera principal. O que dá a entender, não tem como a gente comparar, a gente ainda não tem nenhum teste, né, mas dá a entender que a câmera do Note 11S é a mesma câmera das versões Pro, né, e seria uma câmera aí superior. Mas lembrando, isso somente para a câmera principal. A câmera frontal, câmera grande-angular, as outras câmeras, dá a entender que são todas iguais e teoricamente teriam uma qualidade muito parecida, mas não igual por conta dos processadores serem diferentes. Agora, o Note 11S que eu acabei esquecendo de falar, ele tem um processador Helio G96, o que acaba dando um desempenho de 330 mil pontos no AnTuTu, é um desempenho aí um pouquinho mais superior, mas inferior em relação ao Dimensity ainda do Note 11, que tem mais ou menos 370 mil pontos no AnTuTu. Então, assim, eu fiquei um pouco decepcionado ainda com essa nova geração do Note 11. Ah, e lembrando, só os preços para vocês, né, o preço do Note 11, a versão mais barata, 4 de memória RAM e 64 de armazenamento, está nos 980 reais, isso sem as taxas, né. E o Note 11S está na faixa aí dos 1.310 reais. Esses valores aí já são os valores definitivos, já, tá, eu já vou explicar para vocês logo em seguida como vocês pegam por esse valor lá no AliExpress, já tem cupom de desconto, já vou explicar tudo direitinho para vocês, então, você já pode já se basear nesses valores. A diferença você pode ver que está na casa dos 300 reais, é uma diferença bem considerável, né, para você ter mais desempenho, quase aí 100 mil pontos a mais no AnTuTu, acho que é uma coisa também bem relevante, e uma câmera principal melhor. Bom, pessoal, na minha opinião, eu não gostei muito dessa nova linha do Note 11, se você estiver com o Note 10, continua com ele, se não estiver quebrado, se estiver funcionando perfeito, eu recomendaria você continuar com ele e pense muito bem, olhando a linha Poco, que eu falei para vocês, se o AMOLED não for algo assim tão relevante assim, ou se você puder gastar um pouquinho mais na casa aí dos 1.600, 1.700 num Poco F3, que aí teria o AMOLED, eu acho que seria um bom negócio. Então, se você está nessa faixa aí dos 1.000, 1.300 reais, dá uma olhada no Poco M4 Pro, 5G, dá uma olhada até no Poco X3 Pro, que eu acho que eles seriam bem interessantes aí nessa faixa de preço, é lógico, se o AMOLED não for muito relevante aí para vocês. Agora que você já decidiu qual versão você vai pegar do Note 11 ou Note 11S, lembrando que somente tem essas duas versões para pré-venda, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, no AliExpress. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição desses anúncios, que é por onde você vai conseguir fazer a sua pré-venda. Não reparem nesse preço aqui, não se assustem, porque o preço de promoção vai iniciar somente quando se iniciar a pré-venda, que é às 5 horas da manhã do horário de Brasília, do dia 27 de janeiro, beleza? E vai durar até o dia 28. Se vocês repararem, uma coisa bem interessante, nesse mesmo vendedor possui anúncios iguais. Existem 4 anúncios aqui para o Note 11, para a linha Note 11, 2 para o Note 11 e 2 para o Note 11S, e a princípio você vai pensar que é igual. Mas pessoal, um é para pré-venda no dia 27, o outro é como se fosse uma venda normal, que vai começar no dia 28 e vai até o dia 29. Em questão de preço, o vendedor aqui fala que vai ser o mesmo preço, a única diferença mesmo é quando vai começar. Esse daqui do dia 28, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, vou abrir os dois Note 11S, um que começa no dia 28, o outro que começa aqui no dia 27. E se você reparar, esse daqui que é do dia 28, vocês podem reparar, a venda é travada, já aparece aqui o valor que vai entrar em promoção, já está com o valor mais baixo, não está igual ao outro, e eu não consigo comprar agora, eu só vou conseguir comprar lá somente no dia 28. Na questão de preço, se vocês repararem, ele fala também em R$ 1.319 para o Note 11S e na faixa dos R$ 900 e poucos para o Note 11, como eu falei para vocês. Esse daqui é o anúncio que vai começar no dia 27, vocês podem ver aqui, pré-venda dia 27, e aí o preço também está a mesma coisa para o Note 11S. E aí eu já posso já comprar agora, lógico que eu não compraria, porque o preço ainda não está ajustado para o promocional. Só que assim, ambos aí vão funcionar da mesma forma, para você ativar e conseguir o desconto, beleza? A única diferença vai ser essa questão de prazo. Então dependendo, se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 28, aí compensaria você pegar nessa promoção aqui que começa no dia 28. Por via das dúvidas, eu vou deixar escrito bonitinho aí na descrição, para não ficar confuso, e você acessa aí dependendo de quando você estiver vendo o vídeo. Beleza? Bom, vamos lá, como que você vai fazer para pegar esse desconto? A primeira dica que eu dou para vocês é de pegar esse cupom aqui da loja, vai estar aqui no anúncio, você clica aqui em pegar. No celular é a mesma coisa. Esse desconto está de R$ 114 para o Note 11S e de R$ 28 para o Note 11. Eu não tenho certeza de que ele vai ser aplicável, tá? Mas não custa nada tentar, né pessoal? Qualquer descontinho já é bem-vindo. O desconto que já é certeza de ser aplicável é o cupom digitável, que é o Redmi 60 ou Carnaval 1000. Você pode tentar o Carnaval 1000, que vai dar R$ 80 de desconto, aí é um pouquinho a mais, né? Se não der certo, coloca o Redmi 60, que vai funcionar tranquilamente. Lembrando que se você digitar agora, antes da promoção ou depois, ele vai dar inválido. Tem que ser justamente nesse período aqui, promocional do dia 27 para o dia 28 ou do dia 28 para o dia 29. Mas me diga aqui embaixo no campo dos comentários o que você achou desses lançamentos da nova linha do Redmi Note 11. Vou ficando por aqui. Valeu!